É aqui o bachete Eu falei... Vai falar de novo É importante a gente saber o que tá acontecendo Não foi isso que eu disse Você tá te pegando a câmera, velho, você não tem vergonha de câmera Eu tô Não, é sério, cada um... Essa música é bem bagunçada, eu acho Isso, essa música é bem bagunçada, eu acho Tanto que a gente já começa Com uma baguncinha Saudável Só que é importante a gente tá Focado, decidido No que estamos fazendo Baguncinha saudável Foca! Tchau! 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 Tchau!